Vamos focar na missão principal mesmo Ah, o Helio mais X aqui, ó Let's go As secundárias estão muito boas É, eu fiz uma secundária ou outra aqui e tal Ó, tá tendo perseguição em alta velocidade Foda que eu não quero ficar perdendo muito tempo com essas Ah, mano, mas olha isso, eu tô indo pro lado errado Essas missões aqui, bosta da rua Mas elas dão o ponto que eu preciso pra poder fazer meus upgrades Toma Essas aqui até que são fáceis e rápidas Um ponto pros mocinhos Ô, bosta Nice Pô, que milagre, não tem ninguém falando comigo no meu telefone Sempre tem gente Não, foto ninguém precisa ficar tirando Mas olha como tá bonito em Nova York Bosta Nossa, é bem lá no alto esse aqui Cara, que desastre Não consegui fazer nada do que eu queria fazer Mas deu bom, cheguei Faça a sua escolha Verifica o terraço do esconderijo Mas que esse lugar foi revirado É a chance perfeita de usar a tecnologia de RA que o Genk aprimorou Como é que eu uso isso aqui mesmo? Eu tenho que apertar Ah tá, era só o achar mesmo Ai, que que é isso? Destrua os átomos corrompidos Tente não destruir os átomos essenciais Como eu faço isso? Ah Caralho, o cara é bom, hein Boa Ah, não é isso Ué Restaurar Não, desfazer Ah, ele tem que ter uma conexão Ah, mas como é que eu vou destruir? Se ele precisa estar conectado Ah, ele vai destruir Vamos ver aqui Ah Não Excluir átomos neutros pode ser a maneira mais segura de excluir átomos corrompidos próximos Ah, entendi Mas por que que esse aqui não destruiu? Droga Ah, porque eu não destruí o neutro Eu destruí o corrompido Eu não tinha lido aquela hora, tá Eu não tinha lido a dica antes Ah, muito fácil Muito fácil Cobalto Cobalto Quem diz que ciência não é legal? Eita porra Ah, tá Eu posso girar essa porra Olha, eu só preciso destruir Eu não preciso destruir os neutros, né? Pronto, de boa Consegui Tum externo É igual Pronto É ela Marcas dos sapatos dela Ela devia estar na correria Ela pegou alguma coisa daquela caixa na parede Parece um estoque de emergência Mas tá vazio Caçadores Deve dar pra reconstruir a cena A famosa mecânica de reconstruir cenas Mas ela tá fugindo Já estão atrás dela E é por isso que a cidade tem que ser alertada sobre os caçadores Ela pode ter Vai me avisando Nossa Só pode ser ela Caraca, que coincidência Isso passou de um alerta pra uma missão de resgate bem rápido Espero que não seja tarde A felícia é engenhosa, mas tudo que a gente viu sobre esses caçadores me deixou preocupada Tá preocupada com a ex do seu namorado? Que compaixão Caralho, Miles também, hein? Parece que eles acabaram de ir Sabe aonde eles foram? Vou escanear a área e descobrir Outra caixa de estoque Mas essa ainda tá trancada Ela riscou a vida por isso Tenho que abrir Mas tá sem energia Vai que carambolas, hein? Calma Eu já examinei aquilo ali Ah, não tinha Ué Aposto que o gerador pode energizar a caixa Ele analisou o fio, eu acho E não essa porra desse gerador aqui Se eu ligar a minha teia no gerador Dá pra abrir a caixa Ligar a teia no gerador Como é que eu vou chegar ali, velho? Oh, caralho Porque isso aqui vai ligar aonde? Isso aqui só liga na outra ponta, né? Não tem como ligar isso em outra coisa Ah, tem um aqui, ó Ou não? Ah, não Aqueles fios devem resolver Calma, mas como que eu uso os fios? Não tô entendendo, chat Virar o próximo ponto elétrico Ali eu não posso ir direto Eu não tô vendo outro lugar pra ligar Deve ter um jeito de conectar esses pontos elétricos É, pois é Você já me falou isso, Miles Eu só não sei onde Aqui não vai nada Aqui, velho Acho que tá certo O jogo não me mostrava Tá bloqueado ainda? Toma Quase lá Que mecânica Ruim Pronto, agora foi Filhos, o cara viu, mas Demorou porque não tava, né? Uma coisa mais intuitiva do mundo Paris Uh, o meu é bom Ui, ui Beleza Beleza Gepalé Tem um manual de instruções Mas pra uma varinha de Uatumbi Uatumbi? Uatumbi? Se ela arranjar uma coisa dessas Tô pensando numas coisas Mais uma varinha de Uatumbi? Vamos seguir o plano Estamos posicionado Ela é nossa Vamos fazer a camuflagem Caralho, mas são vários snipers É com perfeição Aqui não tem problema eu ir sem camuflagem, né? Ah, que mentira Bom, ninguém mais me viu, aparentemente Livre-se dos caçadores, tá? Dá pra eu fazer a linha aqui? Dá Nossa, eu matei ele no meio do diálogo Será que isso dá ruim também? Não, até que não Esses aqui tão perigo Ou a Black Cat tá fazendo mágica lá Ou eu tô perdendo uma rave da Cat Vocês não tão com calor com essa roupa aí não, amigos? Agora ele tá seguro, nice Vem, 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 vem Ah, eu acho que tava vermelho Ah, não, não tava Ok, essa galera aqui foi Falta uma Nossa, falta muita gente ainda Que isso? Não, por isso que É claro que no Stealth é mais Da hora Mas caralho Tem hora que vale mais a pena Só atacar o... Meteu louco mesmo, tá ligado? Ok Do jeito, é verdade Tem alguma coisa ali Ok Mais um Acho que não era nada Era sim, amigo Tem que pensar que a galera vai sumindo E ninguém percebe Nossa, tem esse bicho, véi Não tinha visto ele O que tava escrito em francês Naquele cartão postal era Minha razão de viver O tempo é curto Hum Uma nova companheira? Com a Felicia? Nunca se sabe É bom que eu posso fazer Na altura que eu quiser Na distância que eu quiser Esse bagulho aqui O que tá acontecendo lá? Ela tá tentando distrair a gente Aquilo ali eu não consigo pegar, né? Ok Ok, foi mais um Meu Deus, já tem muita gente, cara Perigo por quê? Ah, acho que o pássaro Como é que eu mato esse pássaro De forma discreta Ah, entendi Tem que ser no Y nele E não no quadrado Beleza Perigo ainda? Ah, porque o cara tá olhando Agora não mais Só faltam esses quatro Só Ok Filho, o cara é stealth, hein Fala dele O cara é muito stealth Como que ainda tá perigo? Quem que tá vendo? Ah, foda-se Tarde demais Já foram todos Agora eu vou ver o que a Felicia tá fazendo Ah, essa é nova A aranhazinha quer brincar, é? MJ Ela roubou a varinha E magia existe mesmo O que aconteceu? Oh, Cat Vamos conversar? Vai mais devagar Cai fora Antes que eu te mande pro Oceano Pacífico Como invadiu nossa comunicação? Cês ainda usam o canal antigo Cê não tem mais o que fazer, garoto? Felicia, para com isso Cê tá periscando demais Quem é essa? É você, Ruiva? Como tão linda as coisas com o velho Spider? Caraca, doideira isso aqui Pô, vou te falar que uma coisa que é impressionante É que, mano, o jogo tá rodando cravado a 60 frames Eu não tô sentindo nada de queda Tipo O Play 5 não tá se peidando pra rodar esse jogo não, velho Ai, fiz merda Tá funk? Meu Deus, onde eu tô, velho? Ai Black Cat tá fugindo Não Volta aqui, funk Black Cat Ai, missão fracassou Meu Deus Cê já viram alguém fracassar nessa missão, chat? Com certeza já É que, mano, não fez o menor sentido Eu me distraí Calma, calma É que eu fiquei embasbacado com o lugar que ela me trouxe Eu não me imaginava ir pro Polo Norte Essa varinha pode nos levar até o Kraven Nunca teve a ver com o Kraven Por que você não me ajuda a parar o cara? Você é o Spider-Man Você salvou a cidade uma vez, vai salvar de novo O Spider-Man tinha razão Você só liga pra você mesma Olha, garoto Não é da sua conta Mas minha namorada tá em Paris E eu fiz ela ter problemas com gente ruim Você já fez alguma coisa por amor? Ela precisa de mim, agora Tenho que descobrir como avançar mais de 3 metros com essa coisa A MJ falou pra não confiar em você A Rui vai esperta Mas no fim, a decisão é sua Vamos lutar junto, hein? Ah, vamos lá Ela vazou Desgraçada Ah, não Ela tá aqui É, garoto é no outro jogo Caralho, braba Obrigado Agora mesmo Ai Nossa, que louco Entre meus combos estavam mais smooth Tem um cara bugado ali Caralho, muito foda Ih, fiquei sem som Calma aí, o que houve? Vocês estão sem som também? Alô, a live tá com som, né? É só o jogo Ué O que houve? Ah, é do jogo, ó O console tá com som, o jogo não Puta merda Será que vai desbugar? Espera a próxima cutscene Se não desbugar Ui Nossa, é tão estranho jogar sem som Ai, caralho Vocês estão ouvindo o meu controle? Eu esmagando o meu controle? Acho que não pega no microfone Mas é tudo que eu tô ouvindo aqui Ah, mas tá chegando mais gente, cara Ai Caralho, bicho chato Eu acho que não vai desbugar, né, chat? Meu Deus Chegou muita gente Aconteceu com o funk Se reiniciar Se reiniciar o seio Só vai voltar no comecinho dessa luta Tá, então eu vou reiniciar O ponto de controle no caso, né? Ah, mas não voltou! Quer dizer Não voltou o som Aí é foda, pô Tem que reiniciar o jogo, né? Caralho, viu? Pô, só porque eu acabei de falar Que o jogo Tá rodando super bem, né? E que não tinha Nenhum tipo de bug E derivado Pelo menos ele abre e fecha rápido Pronto, pronto Nossa, já correu pra dar snipado, né? Seu fúrgula Ah, eu também queria ver Sabia que os leões marinhos Nadam a 40km por hora Foco, caçadores Muitos O Craven tá te querendo, hein? Eu não tô na pista Não deixe o Stranger ajudar Eles estão tentando cansar, gente Se me querem, vão ter que me matar Não vamos chegar a esse ponto Toma, toma 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 Surpresa Pegou eles de surpresa Você curte cachorros? Prefiro bar E não são cachorros Mas mordem como um Cachorro Cuidado com o mortais Ai, filho da puta Aqui Ai, doeu Eles estão vindo com tudo Acho que é a minha última vida agora Não Você vai pra Paris Sua namorada precisa de você Você é mesmo o Spider-Man Toma Esse é comigo Nossa, que louco Tá a falta É bom, vão virar Toma Ok Combate é satisfatório Não tem jeito Mesmo eu errando umas coisas Caralho Tá aí, ó Essa é uma tecnologia que eu queria Chate Imagina você ter esse poder Não precisa de mais nada, não Tá ligado? Tá ligado? Aqui, ó Tuk, tuk Dá um TPzinho O que você imaginou Tuk, tuk Dá um TPzinho de volta pra tua casa Nossa Vagabundo Daria pra eu ir pra Paris E fazer live no mesmo dia Ir pra Tóquio E fazer live no mesmo dia Amsterdã E fazer live no mesmo dia Ia ser tipo Ir na padaria Oi Como a Felicia tá? Por enquanto ela tá a salvo Você terminou a sua história? Mandei agora pro Jonah Show de bola Cara, vai pra Coney Island Por que? Que foi? Você tá ligado que o mistério saiu da prisão Bom, ele vai inaugurar uma atração lá Ele pode ser o alvo dos caçadores Bem pensado E adivinha quem mais vai estar lá hoje à noite? Uma dica Faz mais de um ano que ela é sua caixa Qual é, cara? Qual é nada? Você e a Hayley Foram feitos um pro outro Se não chamar ela pra sair Você vai violar as leis da natureza A gente vê Depois de investigar o mistério Você e a Hayley, é Eu vou me vestir de Miles primeiro Depois eu investigo o parque Discretamente Speed Demon Caralho, é um parque desse no meio da cidade? Ah, essa missão tá com cara de que vai ser longa Por que que eu comecei? Eu sou o Quentin Beck Mestre do ilusionismo E essa É Betsy Minha sócia E a Cole Minha consultora técnica E isso É uma forma de entretenimento Ultramoderna Não creio Ai, vamos nessa Excelente Um jovem corajoso e pronto para experimentar o futuro Tem mais alguém aí que também tá cheio de coragem? Venham, venham todos e conheçam o futuro Ah, fuck, mano Explore o Mysterium Mestre do ilusionismo Tem um totem ali na frente Continua andando Se gostou da experiência Conte para os seus amigos E visite um dos vários mistérios Que estão abertos pela cidade O teste gratuito acaba em breve Obrigado, Betsy Ele vai fazer isso assim Agora personalize a sua experiência Tá acontecendo, mano Enquanto você olha as imagens Pense no seu futuro Nos seus desejos e sonhos Ah, isso Tô recebendo dados bons Caralho, seu sonho é ser o Daft Punk Caralho, acho que é isso mesmo Use LR, L1, R1 Para acertar as notas conforme elas passam Passam onde? Ah, tá Ih, filho Se eu sou bom É tipo um Guitar Hero Cat Jam Mas tá ruim essa música Tem que dar uma melhorada É isso, eu tô dentro É isso aí, é Errei Que mentira Agora vai, hein Caralho Beleza, vamos mudar o foco Boa É, agora é agir Podia ficar mais difícil Será que deve ter uma conquista Para eu não errar nenhuma nota Eu errei uma aqui Na verdade eu não errei O jogo me roubou Vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo Isso Bora Agora vamos pirar de vez Sente essa vibe indescritível, chat Eu quero é mais Pô, podia ficar jogando só isso aqui Lança um minigame só disso Marvel Não só o Miniac Novo Guitar Hero DJ Hero Pera, que existiu DJ Hero, né? Estão ligados Que eles chegaram a lançar É que nunca foi muito famoso Mas isso existiu Ai Cara, não é Tô falando que aquela nota lá Me roubou Não tinha errado não, mano Vai fazer perfeito Galera Spider Hero Spider Hero Como é que eu fiz isso? Pra onde o Lee foi? Isso foi real? Voltar agora Analisar depois Toma Anelisar depois Eu notei Desculpa A gente não está de novo Me explica o que está acontecendo Eu estava curtindo uma festa Aí uns bandidos apareceram E agora eles estão tentando bater em mim Nossa Eu espero que você esteja bem Eu sei me virar Mas não dá pra tirar da tomada Sei lá Não é Tão fácil assim Mas a gente que está atentando Ai, não Nossa Caralho Caralho Ah, então toma-se um insuportável do caralho Porque o Lee e os demônios estão aqui Será que eu estou imaginando? O Beck disse pra eu pensar no meu futuro Quando criou essa ilusão Era nisso que eu estava pensando? Fica Comprar logo o bagulho de ganhar mais foco Mais rápido Você ainda Está se virando Estou, né? Espera aí Só Não risco um pouco O Beck disse que esse era o meu sonho realizado Está mais para pesadelo Está passando As notas Eu posso arremessar as notas nele Ok, ok Mixer, F Ah, esse é comigo, vem Ué Olha, senhor Acho que esse brinquedo não está safe para as crianças Eu estou Eu sinto muito A gente vai fazer o possível para saber como aconteceu Mas até lá É Que level design incrível Não, o jogo está foda, velho Muito, muito bem produzido Como é isso? Não O futuro do entretenimento ainda está cheio de defeitos Oi, Pete Que blusa da hora E que sapato legal Está tudo muito legal, na verdade Oi, Miles Gente Gente, esse é meu melhor amigo, o Harry Ele acabou de voltar de viagem E abriu uma fundação de pesquisa Você quer dizer que a gente abriu uma fundação de pesquisa Oi Vou conhecer vocês Emprego novo, é? Ainda vai dar para dar a tutoria? É Mas a gente dá um jeito Bora? Na real Aquela coisa deixou minha cabeça zoada Vamos embora? Vamos? Bom te conhecer, Harry Digo o mesmo Você está bem? Estou Aliás Te encontro mais tarde E deixou ela de xereca Vê se ele está bem Ah, vou ver Ok Eles pareciam legais Pena que vão perder a melhor noite das nossas vidas Né? O plano é o seguinte Hoje é a noite da gente reviver os melhores momentos da nossa infância E as regras do jogo são Cada um de nós três escolhe uma atração favorita Bem-vindos Beleza, vamos nessa Se aproximem Você não sabe quem você vai encarar agora Boa sorte Vai precisar Não, Pint você consegue Certo, jogadores Nenhum desses vai ser melhor que o Guitar Hero Já estou vendo L para mirar E dois para disparar água E lá vão eles O campeonato de Coney Island está de volta depois de três anos E os nossos competidores estão bem animados O que você está fazendo? Te distraindo Duh Mas não está dando certo A nerdinha é boa, hein? O jogo sujo Vai, Pint Você está do lado dele? Você trapaceou O cara não perde mais não Ai, caralho Pô, esse aqui é difícil Não tem arma assiste não, tá? O cara está ganhando na raça Lá no Demônio Veloz Lá no Demônio Veloz Vamos curtir outros brinquedos e jogos no caminho Se a gente for em vários Dá para ganhar alguma coisa da tenda de prêmios Bem que eu li isso em algum lugar Tomara que o Demônio Veloz seja tão assustador quanto eu me lembro É, vou ter que jogar Ah, olha aqui, chat Basquete Nos anéis de Saturno Esse eu vou ter que jogar, filho Porque esse aqui o cara era bom Bora Toma Toma Esse é basquete dos anéis de Saturno, vagabundo Mas é muito fácil Ele bosta até a cor para eu saber o momento de arremessar Nossa, olha quantos que tem, velho Apareceu ali do lado Tipo, tem muitos Eu não sei se eu quero fazer todos esses Não é doido que em outro universo eu não estaria aqui com vocês? Eu não Existiria Estaria morto, eu acho Ou em tratamento Sorte que a gente está na melhor linha do tempo, então Verdade Pô, o Peter não era fodão assim, né? Outro carimbo para o bilhete Opa Não deveria Intimou, intimou Vou ter que testar nosso amor Toque no touchpad ou x para ir no teste seu amor Toquei no touchpad Talvez que convencesse morar comigo? Ou talvez que está tudo muito incerto ainda para pensar nisso? É, pode ser Eita O climão, hein? O pH da pele Duvido que seja sofisticado assim Aqui, vamos nesse aqui agora Pô Triste seria se ela fosse com... Olha aqui, ó Esse casal aqui O que ele vai dar para eles? Foi mal E o deles acho que não está funcionando, chat Esses aqui estão com medo de testar Ih, kart o cara é bom demais Cadê? Olha Caralho, isso é doido Ixi, olha o colono aí Relaxa, eu te ajudo Caralho Tombstone, quem que é esse? Eu acho que ele é um mecânico E ele salvou o dia Valeu pela ajuda, cara Podia ter sido grave Ah, na moral que eu não vou poder andar de kart, mano Tombstone, o mistério Esse parque é um limão para super vilões reformados Pois é Vamos A gente ainda tem que relembrar algumas coisas Ah, os outros estão muito distantes agora Se tivesse mais algum no meu caminho eu ia, mas O que foi isso? O que foi isso? Jogaram alguma coisa Que f*** hein, cara Aqui está vendo? Aqui está vendo? O que foi isso? Bem, vamos tentar ficar na frente de engraçado. Pô, a mina vai realmente levar a Peppa Pig com ela? Por ser. Levantar o controle, levantar as mãos? Ah não, é. Ué. É o analógico. Enquanto você fica com elas pra fora. Pô, queria ver os dois aqui atrás. Cara, vocês já andaram de montanha russa? Eu já andei. Poucas vezes. Eu sempre acho que eu vou bater a cabeça e vou ser decapitado. Quando passa num polo ou alguma coisa assim. Por isso que eu não gosto muito. Tipo, eu vou, mas assim, não é meu brinquedo favorito, não. Se bem que essa aqui tá suaveira, né? Ah, mas essa aqui tem loopinzão. Não. 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 Tá bom, já deu, né? Nuke no Nuke. Cara, eu nunca acertei o sino. Mas o sonho sempre me fez voltar. Acho que agora vai. Eu nunca quero ir embora. Você viu aquele cara? Ele... Nossa. O que é isso aqui? O Miles, veja isso. Ai, o que é isso? Usou bem a teoria das cores. Ai, a Hayley ali. Vamos ver. Vamos ver. Mais moderno. Nossa, alguém lembrou umas coisas da aula de artes. Ah, vamos direto. Chega. Espantacular. Ah, aí é roubo, né? Homem-Aranha tem que fazer o máximo, pô. Vai ter que se controlar. Faça o movimento rápido pra baixo ou com controle ou X pra golpear com o martelo. Vamos fazer o controle. Tuque. Ué, não foi? Ah, não. X pra iniciar, tá. Toma, caramba. O cara é forte, hein? Vai com calma, Harry. Não vai se machucar. A única coisa que vai sair ferida é o seu orgulho. Meninos. Vocês dois são dez. Ah, porra. Ah, foi mal. É, filho, isso aí é perigoso, né? Tá se mostrando pra Mary Jane. Sai daqui que ela é a minha namorada. Não vai se machucar. Não vai se machucar. Eu nem sei como fiz aquilo. Agora vamos fazer uma coisa mais. A roda gigante. Suça. Parece que a fila da roda gigante esvaziou um pouco. Bora. Não, não. Calma. É certo. Ah, esse aqui eu sou bom, filho. Não. Droga. Aqui, ó. Ele vai ir pra mirar, faz uma aventura abaixo com o controle e o x-tra-martelar. Vai ser aqui o que. Toma, cara. Toma. Pô, mas é muito ruim de mirar. Eu não posso falar que eu vou derrubar a casa delas. Você já pensou em, sei lá, não ser engraçadinho? Não pensei não, mas muito obrigado. Isso. Toma essa aí, hidra, idiota. Calma, amigo. Que isso? Ó, fiz um double, filho. Ó, dá pra pegar dois de uma vez. Toma. Ô, MJ, mostra pra elas quem tem polegares opositores. Que isso? Perdi! Pô, meu RJ tá roubando, mas também ela tá espancando o brinquedo. As topeiras eram a cabeça de quem? Quando bateu. Você tava descontando. Você pensou no Jonah, não foi? Só faltam três. Olha o gigante aqui. Há mais jogos e atrações pra curtidas. Encerra a noite. Encerra a noite. Encerra a noite. Observar as pessoas. Ah, eu não lembro a última vez que a gente ficou só relaxando o problema. Oh, eu vou deixar vocês ficarem aí sendo fofinhos. Eu vou ver se consigo ganhar mais uns unicórnios. O que é a merda que vai dar nessa missão? Duvido que vai ser só uma missão fofa de flashback. Engraçado. O Harry recebeu uma segunda chance e eu sinto que eu também recebi. Vocês vão ser uma equipe incrível. O Clarim postou. O Jonathan deu a primeira página? Você vai ser editora! Ai, eu não trouxe champanhe. Caçadores, escorpiões e explosões. Caramba. O Jonathan postou o artigo do novato. Ah, poxa, MJ, eu... Já tem cinco mil visualizações. Ah. Eu tenho que escrever outra história. Ganhar a confiança dele. Aí. Você vai ter uma ideia. Você sempre tem. Tá aqui. De nada. E, tipo, se você quiser a ajuda do amigão da vizinhança, o Spider-Man, a gente é uma equipe incrível também. Mesmo que eu esqueça o champanhe. Na próxima. Bonito, bonito, fofinhos. Mas agora é a merda lá. Falei? Ele foi por aqui. Saiam do caminho. Caralho. Ah, vamos buscar o maluco do kart, mano. Coitado. Tá só fazendo o trabalho dele. Cara, o que é Tombstone? Pra mim é o Perk dos Homens. Eu não sei que vilão é esse. O Tombstone. Atrapalhando já. É, eu também não esperava ver vocês. Uma noite de folga. Só isso que eu queria. Mas não. Não deixa parar. Calma. Quer saber se é hora de parar? Olha aí um sinal. Vocês são muito chatos, cara. Eles demoram pra morrer, velho. Pra aumentar mais o meu dano. Eu comprei aquela habilidade de... Roubar a arma do cara. Eu não me lembro mais. Era segurar o Y. Ah, eu posso puxar eles pra mim também. Se eu segurar o Y, eu puxo eles em vez de ir até eles. Não sabia disso. Quando eu falo Y, eu tô querendo dizer triângulo. M.J., o Harry não atende o telefone. Eu tô ocupado com os caçadores e... Eu não tô vendo ele. A nossa cabine tá quase no chão. Vou ver se ele tá seguro. E fica segura também. E ó, você sabe que eu não ando sem o meu parceiro, seu cariano. A Raya da Sable é isso agora? Ainda tô decidindo. Eu aviso quando achar o Harry. Caralho, o cara é bom. Eles estão chegando na pista. É onde o Tombstone tava trabalhando. Ele é forte. Mas esse pessoal também é. Caçadores, lutem os motores. E que vençam o melhor Spider. Eu sabia que ele ia dar... Não, não, não. Toma. Ih, desculpa, eu vou foder o kart. Nossa, acabei com o kart. Desculpa, gente, mas é que é pelo bem... Do parque. Que preju, hein? Três unidades são a caminho. Já dá pra tirar. Show de bola. Pô, pelo menos evacuaram a galera rápido. Precisa mais ninguém no parque. A gente pegou o Spider. Vão atrás, o Thompson. Eu tô indo longe. Essas redes são tensas. Já sabem o que está aí. Caralho. 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 Meu Deus. Ah, ele tava indo pra lá. Tomou. Oh, pago. Cara, eu não me canso de ver as animações do jogo, é realmente muito foda. E eles tem uma variedade até que bem grande dessas execuções, não é, tipo, mega repetitivo, não. Nossa senhora, esse aí não dava pra escapar, mano. Tinha que ter dado o parry. Eu dou um jeito neles, Tombstone. Você fica aí tentando arrebentar a rede. Nunca achei que você ia me defender. Nem eu, Lone. Mas o chefe dessa galera quer te matar. Ele é um caçador e tá atrás de super vilões. Imagino que ele não aceita uma ligação do meu agente da condicional sobre a minha volta por cima? Ele já matou o Scorpion, então acho que não. Mesmo que não, sua mira está torta! bodies? O que é isso? Ai, não. Caralho, velho. Esses caras presos me atirando é insuportável, na moral. Ah, merda. De onde estão surgindo tantos malucos Me atirando presos, velho Não cai, não cai, não cai Foi mal, Lone, eu quero mesmo ajudar você Mano, e a Mary Jane, ela já desceu da roda gigante? O que aconteceu com a galera que estava na roda gigante? Ah, olha aí, tem uma galera nos brinquedos ainda, tá? Vai ficar tudo bem Essa cena é mentira, hein? Relaxa, eu estou aqui Porra, não vai dar tempo não Aguentem! Aguentem! O movimento dos NPC no bagulho tava meio estranho Ai meu Deus, isso aqui? Meu Deus, isso aqui é difícil, calma gente, eu vou falhar Ai, consegui Ah, ela tá salva Emergência, eu podia ter ligado pro Miles, né? Pai do Miles, dá um pulinho aqui que o Peter tá com problemas Ih, é a mulher que tava com o Harry Eu sinto muito Ih, falando nele Harry Mitch Vai Aguai, tem aí Isso foi Ah, é? Ah Aguenta aí Beleza, a gente tem que conversar A gente tem, né? Spider-Man Eu sei, eu sei Mas antes O que são essas coisas saindo de você? Eu acho Que é o meu tratamento É o Venoninho Extra, fi O Dr. Connors falou que É um exotragem que aprende sozinha Mas eu não sabia que Pera Você sabe o que isso significa, né? Nós dois temos superpoderes Pensa no tanto que a gente vai poder curar o mundo Foi mal Acho Que ainda preciso entender como ele funciona Posso? E pena que a gente não tem um laboratório superavançado pra fazer uns testes, né? Vou lá ver se a barra tá limpa Me encontra lá? Me liga quando estiver pronto É, filho Agora o jogo tá começando de verdade Que doideira Ah, e não fez nada? Ah Então, é Lembra do meu amigo Harry? Lembro Era ele? Como? Sinceramente Não tenho ideia Acho que é esse tratamento dele Ah É o Harry Vem aqui Oi Eu limpei a passagem Beleza, eu passo lá Vai de teia? Sério, caralho Eu acho que você vai pra todo lugar de teia Bom, então agora o Venoninho Não está entre nós, chat Bom, vamos continuar A gente está focando principalmente nas missões principais, tá? Não estou enrolando muito, não Experimento da Fem Descoberto O que é Fem? Fechou Vamos ver qual é a última novidade em pesquisa Viu os trajes? Eu posso ver É que eu gosto de usar os originais É que eu gosto de usar os originais Aqui que eu estou me metendo Pressione Y no ar para usar asas de teia E partiu Turbinas liberadas Só as asas de teia não são o suficiente Preciso de um empurrão No cruzamento entre a corte e a monta Aqui o bate muito vento Já perdi vários papéis andando por ali Vou usar como um túnel de vento natural Ah, eu caí um pouco Como turbinas tão pequenas geram tanta energia? Ai, não Meu Deus Eu sou um péssimo Homem-Aranha Navegador de Homem-Aranha Eu só não consigo Pressionar o uso da energia eólica com elas Imagina só Ah, mas puta que me pariu Eu vou verificar isso Eu vou lá para cima Drone e estalão estão atacando a turbina Eu tenho o que impedir Ah, mas tem player normal também Como é que esses caras chegam o tempo todo No topo desses arranha-céus, hein? Toma, otário Ai, tomei também Elevador Não, burros Eu quero dizer por que eles ficam vindo Vai Mano, tinha um avião passando Vocês viram? Agora eu vou falar para a doutora Wen Colocar proteção nessas turbinas Bom, ganhei uns breaknights que eu precisava Tá bom E joga Isso Consigo ir contra a maré? Consigo Quem as súplicas de paz foram subjugadas pelos chamados à violência do... Adivinhem Spider-Man Um ataque devastou o que antes era um lugar para se divertir Nossa querida Tony Island foi vítima de uma batalha que destruiu atrações icônicas e a própria história Eu preciso depois dar uma revisada em todos os bagulhos de movimento que eu já comprei porque eu não lembro Opa, aqui tem... E como um bom americano eu me empanturrava Agora isso foi tirado Para piorar o Spider-Man Para fazer as missões secundárias todas? Com certeza não Amiguinho novo Era só o que me faltava Outro justiceiro para aplicar a lei com as próprias mãos Não bastou corromper uma pessoa, Spider-Man Você precisava de dois assistentes? Junte a isso os caçadores E o ex-criminoso Lonnie Lincoln Conhecido como Tombstone Galera, vocês meio que estão jogando areia em tudo Vocês realmente deviam ir atrás de um lugar mais tropical Nice, nice, nice O cara tá smooth hoje, hein Se você quiser fazer a missão secundária de Hogwarts Faça, só essa pelo menos Como assim de Hogwarts? Isso aí não é outra série? Esse é o XP, nice Os caçadores estavam atrás dele O Marco deve ter ido para uma das bases do Kraven O coitado não sabia no que estava se metendo Howard? Ah, tá Ah, mas como é que eu não sei o que é isso Ô, bosta Sobe lá, tio Obrigado Beleza Deixa eu ver se eu já consigo, mano Opa, meu foco, velho Consigo, nice Agora aumenta o ganho do meu foco Eu queria ter o mais Uma barra de foco adicional Esse aqui, ó Esse que eu preciso Vamos dar mais peças avançadas Fechou Eu vou até fazer esses incêndios insuportáveis Que os bombeiros não fazem nada Ou Sei lá, crimes É um Spider-Man Ué, tem um outro Spider-Man aqui? O Miles tá aqui Que loucura Caralho, que foda Nossa, e tem um Chopper-Gunner ali, tá? VTOL, total Toma Que da hora Entendi Lá eles Ih Valeu, Miles Caralho, se eu trocar pra ele agora Ai, como é que troca? Não, sai Ah, mentiu Mentiu Ah, não, mentiu nada Não, mentiu Já tá muito longe, né? É Oh, doido Ah, não, mentiu Ah, não, mentiu Tô 1100 também Acho que tava bem perto dele Assim Ok, vambora Ok, vambora Ah, essas fotos aqui eu não vou ficar atirando não Tem outro crime aqui no caminho Tem outro crime aqui no caminho Não é tão no caminho assim Mas vamos fazer Eu quero juntar esse meu Coiso Minha amiga, essa foi rápida Ah, eu errei o botão Boa Boa Oh, doido Caralho É Clean Smooth Olha lá Não ia ser um tum-tintum Daí ele fez ser um tum-tintum Vagabundo Mais uma violação de trânsito E a gente vai ter que anular sua carteira Coisa de bola Essas de pegar os carros Elas são as mais rápidas Bora Beleza Você tá bem? Anda Vamos ver o que mais essa coisa faz O que você vai fazer? Ciência, cara Vou fazer ciência E aí Spider-Man Você contou pra MJ Mas não pro seu amigo Foi pra te proteger Ah, ele não sabia ainda Certo Já entendi Que loucura E Aquele garoto que você tá ensinando Ele é o outro Muita coisa aconteceu Enquanto você tava no tanque Tá bom Eu sei Bem de leve Opa Eu vou fazer um café Acho que a noite vai ser longa Droga 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 Ó, quem assina o cheque não tá feliz O que é que aconteceu aqui? A gente tava só... fazendo umas experiências E o Dr. Connors? Ele tá de folga? Não Ele nunca tira folga Beleza, era só isso essa missão? Eu preciso de um minuto O Harry tem super poderes? Tudo tá acontecendo tão rápido Peraí, o que que é isso? Oi gente Eu recebi um sinal estranho do Spiderbot Você também recebeu? Genki, tá testando alguma coisa? Eu ia ligar pra vocês Um monte deles deu sinal na rede do nada Eles estão usando uns protocolos sem fio estranhos Eu vou dar uma olhada e aviso se achar alguma coisa Ok, vamo lá Esse é o Spiderbot Tá bonitão Enviando dados pro servidor do Spide Saquei Vou ver se acho mais Me manda os dados quando achar Vou tentar rastrear quem fez isso Acho que agora eu consigo fazer o upgrade que eu queria, hein Do foco Consigo, nice Toma, agora o cara tem duas barras, filho Aumento o foco das habilidades em 10% Em vez de aceitar os 4x3 São automaticamente marcados O que que tem de travessia aqui? Plane por mais tempo com as asas de teia Ah, não é ruim Quanto que é pra eu aumentar mais minha vida agora? 210 eu preciso de fichas de herói Tenho 0 de 4 Onde eu consigo fichas de herói? A chama e bases de caçadores A chama? Nem sei que que é isso, filhos Oi, noite longa Oi, MJ Eu e Harry ficamos fazendo testes no traje dele E a gente comeu muita pizza Foi show Como nos velhos tempos Eu queria saber qual é a aranha radioativa do Harry Eu nunca tinha visto nada assim É tipo um exoesqueleto que tira completamente qualquer trato da sua doença dele Doutor Connor se superou dessa vez, hein Eu vou virar calafrios Que incrível E na hora certa, considerando o que aconteceu no pátrio Tem alguma pista do lugar pra onde levaram o Tombstone? Nada ainda Mas eu te ligo se descobri alguma coisa Ah, você é demais É, eu sei Beleza E agora? Pergunta Vamos dar aquela trocadinha pro Miles A gente é... A gente tem que... Ah, o Miles tá em Chinatown, filho Olha que jogo bonito Olha que jogo bonito Se os relatos vindos do Brooklyn forem verdadeiros Os Spiders estão mais poderosos daquela torre ali, ó Portais mágicos Vagões do metrô desaparecendo Caminhões de bombeiro voando à noite E o Spider-Man mais novo envolvido nisso tudo Não bastavam as teias e os danos a propriedades Agora a gente também tem que lidar com coisa mística Será que a fome de destruição deles é insaciável? Eu quase tenho pena dessa alma que foi parar numa vida de crimes e degradação Falando nisso, parece que o Spider-Man estava de colunho com a famosa ladra Black Cat Tudo farinha do mesmo saco corrupto Se o envolvimento deles ainda não mostrou a intenção do Spider-Man Vou contar um instante Os Spiders apareceram e o grupo que conhecemos por caçadores surge logo atrás Ficou claro agora? Os Spiders atraem criminosos Agora parece que a Black Cat desapareceu Já foi tarde Se magia existe mesmo Eu não consigo chegar lá, mano E vai remover essas pragas conhecidas como Spiders da nossa cidade E espero que a gente tenha um dia sem elas Caralho, esse aqui é o prédio mais alto do jogo? Esse aqui é pra ser o Road Trade Center? Não, né? Ó o avião lá Cagou pro crime? Tava tendo crime? É verdade, tá tendo um crime ali Tá longe Oi Spiders, tenho uma coisa pra vocês Vão pra esse lugar Felicia? Oi Felicia Ouvi um papo sobre a Fundição Steam de Williamsburg num rádio que eu roubei dos caçadores Parece que o Thomstone tá lá, ele precisa da ajuda de vocês Valeu, que bom que você tá bem Você chegou a tempo em Paris? Cheguei, sim Achei que eu tava devendo uma Pra vocês dois Mesmo com o outro Spider-Man ocupado demais pra dar as pares Nossa, tô muito longe Ah, então... É que... Não precisa explicar nada A gente já superou Aliás, ele é uma pessoa boa Ele é mesmo Bom, valeu pela dica Eu não sei se eu ia achar o Toons tão na tempo sem você Valeu pela ajuda Se cuida aí, tá? Aqueles rejeitados da moda não vão me achar de novo Até mais Spiders Miles, deixa comigo agora Você vai perder o prazo da sua redação Mas e se o... Se o Lee estiver lá, eu cuido dele O Spider-Man pode esperar O Miles não Ah, beleza Mas manda a notícia Nossa, peguei o bagulho Joga os Spiders pelo app Smav pra continuar a história principal Ué, mas aqui não tá... Não é a história principal Onde eu tenho que ir com o Miles ali? Bom, deixa eu fazer esse crime aqui do lado Não vou deixar os caçadores se abastecerem Não vou deixar os caçadores se abastecerem Finalmente estão arrumando tudo pra sair daqui? Oh! Oh! We are not going on Ah, droga Ah, droga Ah, hurra! Tu sois sem medo Ah, esqueceu do mundo Ah, esqueceu do mundo Tchau, foi contra a gente. Os poderes do Maio são mais da hora, eu não vou negar. Caralho. Alguém vai ficar esperando esses pacotes por muito tempo. Pão de bola, mais um crime resolvido. Bom, vou trocar pro Peter mesmo. Não, eu quero fazer a missão principal, vambora. Ah, eu vi que tinha um negócio escrito Howard ali no meu coiso. Acho que essa é a secundária que vocês falaram pra fazer. Aqui, ó. Meus pássaros estão se sentindo confinados. Pode levá-los em uma aventura, Howard. Ah, mas o que é isso, cara? Ah, olha, esse aqui é chamas. Remova os escombros do hospital pra equipe do chefe Clark. Vou marcar, eu preciso fazer missão de chamas. Faz? Vou fazer. Depois. Deixa eu resolver esse aqui porque eu preciso, quero aumentar mais minha vida. Tô sentindo que eu tô muito de papelão ainda. Tentando, mas tá difícil de locomover. Calma, não tô me exibindo não, viu? O que foi? A gente colocou os explosivos em quase tudo. Falta a última área. A equipe de demolição tá lá. Quatro pessoas. Eu acho elas. Fica com o rádio ligado. E não deixa ninguém tocar no detonador. O que tá? O Spider-Bot consegue buscar mais rápido que eu. Hora de dar seu show, amiguinho. Deixa o Spide Pie orgulhoso. Spide Pie? Ih, controla o bote mesmo. Cara, parece aquela missão do BO2. Fala, amigo. Sou a Aranha do Bem, hein? Aquilo é o robô? Oi, é o Spider-Man. Eu passei a sua localização pro resgate. Eles vão chegar aqui rapidinho. Vai ficar tudo bem. Spider-Man. Obrigado. Oi, Clark. Você recebeu a localização que eu mandei? Nossa equipe já tá indo. Obrigado. O Spider-Man tá aqui. Vai ficar tudo bem. Pô, mas esse Spider-Bot é mais lento que a Xuxa, hein? Não pula, não corre. Ai, caralho! Era um rato, mano. Nossa, tá longe pra cacete. R1 usar a explosão de vibração. Tô vendo que vai dar pra eu fazer upgrades no Spider-Bot também, né? Olha, eu tô parecendo... Tô me sentindo no Toy Story. Chat, já não tá na hora de lançar um jogo pica do Toy Story, não? Já tá, hein? Fala a verdade. É, é um jogo de nova geração, atualizado. Eu lembro que eu jogava bastante Toy Story 2 no Play 1. Era bom. Aí depois nunca mais... Quer dizer, teve o jogo do Toy Story 3, né? Que o Colono postou no YouTube com o título de Toy Story 3 dublado PTBR. E é o vídeo que o mais viu do canal dele, ou foi por um tempo, porque as pessoas achavam que era o filme. Mas não, era só o jogo dublado em PTBR. O cara era muito clickbaiter. Isso em 2008, assim. Ah, é aqui mesmo, tá? Tem alguém aí? Ele quer falar de mim ainda, né? Opa! Gamigo, estou aqui. Gamigo, estou aqui. Eu tenho que marcar? Não, já marquei, já. Então, está na hora de testar o meu novo aprimoramento. Eu juro que sim, eu sou o meu pô. Oh, doido. Ah, é tipo um... Não tem um jeito. É tipo um double jump, vagabundo. Spiderbot usa ar comprimido para alimentar os jatos de salto. Quando a reserva de ar estiver vazia, aterrissar vai reabastecê-la. Aí, Clark. Você recebeu a localização que eu te mandei? Estou indo para lá. Só tem mais uma pessoa lá dentro. Rápido, Spider-Man. Pode deixar. Não, só falta instalar um turbo aqui nesse Spiderbot. E dá para eu jogar o jogo inteiro com ele, filho. Luz vindo dos destroços no teto. Mas eu não passo aqui. Onde eu tenho que ir? Agora quebrou, vai tomar no cú. Ixi. Eu estou branco. Me tira daqui. O resgate está a caminho. Você está bem? Eu estou. Mas eu vi alguém ali na frente há alguns minutos. De jaqueta roxa. Vai lá ajudar também. Caramba, quanta gente presa aqui. Eu acabei de te mandar a outro local. Mas um cara disse que ainda tem mais alguém preso aqui. Sério? A gente não está dando por falta de ninguém. Mas se você achar a pessoa, a gente resgata. Pode deixar. A gente estava com a máscara de gás. Ok. Está jogando no easy? Estou jogando no hard menos um. Ah, eu vou fazer umas manobras. Já se o salto, mas é o germinal que vai se botando durante o voo. Ah, isso eu já sei, porra. Para lá ou para cá? Ali eu vim daqui, né? Não vai ser para cá. Não sei se eu tenho que fazer algo aqui, mas não tem. Então é para lá mesmo. Isso aqui me lembra muito o BO3. Só falta eu ter que fazer uns wall run. Siga as vozes. Ih, tem vagabundos aqui. Caralho, são vários. Ih, tem um cara lá, ó. Como é que eu vou dar conta deles com o meu Spider-Bot? Não é possível, né? Ih, é um careca. Ih, careca X9 ainda. Então você devia lembrar que a gente sai do mesmo jeito que entra. Ai, careca. Oh meu Deus! A profecia disse que você ia lutar! Profecia? Caramba! Eu sempre quis fazer parte de uma! Só não curti muito o apelido! Ele está lá em cima! E aí? O que diz a profecia? Eu vou lutar para sempre? Morrer soterrado? Pensei com 4 braços e se virar uma aranha gigante? Sim! Só isso? Ah, tá bom né? O cara é chato! Tá na minha mira! Porra! Não! Ele está fazendo o meu saber! Ah, merda! Mais alguém ouviu isso? Pessoal, a gente pode resolver isso lá? Porra! Ih, fudeu chato! Estou sem vida ainda! Todo mundo bem! Tipo, tirando você! Porque eu estou te dando uma surra! Ah não! Ele regenerou minha vida! Me duvida da chama! Força do fogo! Quem são vocês? Os únicos dignos de sobreviver ao que está por vir! Ah, aí ó! Lembrei de usar de puxar a arma do cara! Aos poucos o cara vai aprendendo os combos! O que está faltando? Toma, Shoryuki! Fantástico! A ação é eterna! Valeu? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Aí está você! Bom! Nunca gostou que eu fumasse! Yuri? Me chamam de Rafe! Os bandidos, pelo menos! Quem que é essa? Eu tentei de... Aonde você se meteu? Depois! E esse pessoal? Que se danem! O inicial do primeiro jogo? Melhor a ser criativo! Ixi! Lembro nada do primeiro jogo, filhos! Faz cinco anos! Quem sabe faz ao vivo! Porra, eu não me lembro nem o que eu almocei na semana passada, porra! Bom! Fiz aqui, eu ganhei duas chamas! Eu preciso de mais duas ainda, mano! É... É a do Howard... Ah, pior que a do Howard me dá dois do bagulho que eu quero, mano! Vamos fazer essa merda logo, foda-se! Espero que ele e o Pidge estejam bem! Quem é Howard, mano? Vou pegar isso aqui... Achei que a polícia já tinha confiscado tudo isso... Vamos falar sobre Corey Allen. Pra começar, as últimas notícias dos socorristas é que tem muitos peritos, mas nenhuma fatalidade. Ainda bem, mas ainda não sabemos de muita coisa. Quem atacou? Quem era o homem que ajudou o Spider-Man? Eu vou ser sincera, pessoal. Isso me traz péssimas memórias da confusão com o Underground e a Roxxon ano passado. Spider-Man! Ah, a gente se vira. Quer nos fazer companhia? Ei, Howard! E aí, Pidge? Como vocês estão? Às vezes eu só sento aqui pra olhar tudo. Tem uma balsa vindo. Tá vendo? Tô. Você e o Pidge vão entrar nela? Acho que eu vou esperar a próxima. Eu amava a balsa. Parecia que eu tava numa aventura velejando. Howard? Tá vendo aquele barco amarelo? Com preto embaixo. É bem da hora, tá? Uma lancha. É um belo barco. Queria levar aquele abelhinha pra dar uma volta. Oh, Howard... Atravessar o rio todo com ele. Até aqueles três pilares. Uma cidade antiga escondida nas nuvens. Hã? Três pilares? Na direita. Procura as luzes vermelhas. Você tá falando das três chaminés? Por que ali? Eu trabalhei naquela fábrica por vinte anos. Me demitiram. Perdi meu propósito por um tempo. E depois, quando minha esposa faleceu, perdi meu coração também. Mas meus pássaros me ensinaram a voar de novo. Especialmente o Pidge. Eu sinto muito, Howard. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Última. Tá vendo a estátua da liberdade? Ela tá lá pra esquerda. Tô vendo. Sim. Ela tá ali. Olha só. O que... Nossa. O bando. Preciso de ajuda, Spider-Man. Finalmente eu vou numa aventura. Mas eu... Quero soltar meus pássaros primeiro. Deixar eles verem o mundo fora dessa cidade. Eles são pombos. Pode levar eles pro norte pra mim. Algum lugar tranquilo. Ah... Eu não sei. Howard, eles são sua família. É a hora deles. Tenta assoviar. Caralho. Tá. Se você tem certeza. Vamos lá, passarinho. Tá meio xoxo esse teu assovio. Leve os pássaros pra liberdade. Caralho. Eles vão me seguir mesmo. Eu vou seguir a costa por um tempo. Dá pra pensar num novo lar. Os pássaros seguindo uma aranha. Você está deixando na área de missão. Ah, tá. Eu sigo a costa, tá. Hum, cara que dia, hein? Eles podem fazer cocô nos monumentos e tal. Mas o Howard queria que vocês vissem o mundo. Vamos procurar mais. Vamos pra ponte do Brooklyn. Ela tem uma vista incrível. Que missão doida. O que que é isso? Estava me parecendo referências a alguma coisa. Ô bosta. Caralho. Por que que tem hora que ele só não... Não usa a teia, cara? Caralho. Keep me away from you. Or from you. Não, ainda não. Uh, uma corrente de vento. Hora de voar pra valer. Não, ainda não. Não, ainda não. Ah, pide. Dá um giro. Ih! Girar pro outro lado três vezes agora, pra ele ficar correto no universo. Eu ia falar com o Harry todo dia depois da escola. Eu moraria lá! Se eu fosse um pássaro. Olha só uma regata! Vamos lá ver. Relaxa, pessoal. Estamos chegando. Gente, eu tô caindo. Ah, curtiram as asas de teia? É um baita elogio vindo dos pombos do Howard. Pô, esses pombos aí estão... estão em dia com o exercício deles, porque eles estão aguentando, hein? E estão mantendo o ritmo. Caralho, mais 1.200 metros. Tô cruzando a cidade já, velho. E aí? Achou um lugar pros meus bebês ficarem livres? Eu pensei num lugar no Queens. Um lugar que eu sempre ia com um amigo. Tem muito espaço pro Pidgey e a turma. Parece legal. Obrigado. Poucas pessoas foram simpáticas comigo nessa vida. De nada, Howard. E dá pra você visitar eles. É só pegar o trem. Eu vou só deixar os pássaros lá e já volto. Howard? Beleza, é aqui. Novo lar de vocês. Pide, você tá no comando. Uff, eu tô exausto. Eu vou de carona no trem. Ele vai voltar de trem? É melhor você ver, Howard. Ele já deve tá com saudade. Ai, não. Howard? Caralho. Caralho. Oi, licença. Era um amigo meu. Pô, do nada chegou... Gente, eu acho que tá meio bugado esse NPC aqui da esquerda. Lá tá a estátua. O que eu tenho que fazer aqui? Ele tava. Ele finalmente saiu numa aventura com a esposa. Gente... Tá bugado ou... Eu não tô entendendo. Ué, acabou? Morreu? As aves estão livres. O que é isso? Cara, eu não entendi nada. Bugou? Era pra ter um diálogo, mas pelo jeito bugou. A missão é mó bonita. Eu já ia falar, por que vocês estão me mandando fazer essa missão, cara? O que que aconteceu? Ele se matou? O Howard? Nunca vou saber. Safe, não sei nem... Exato. No meu universo, o Howard não morreu, filhos. Oi, Yuri. Os seguidores da chama estão numa clínica abandonada em Chinatown. Vamos juntos. Podemos achar o chefe. Vai deixar eles morrerem também? Só se eu precisar. Olha, esse culto tem que acabar. Se quiser vir comigo, vai ser mais fácil. Mas eu não preciso de você. Se eu for, eu posso ficar de olho nela. Eu não preciso mais. Eu já tinha... Quer dizer, eu vou precisar eventualmente. Mas agora eu não preciso. O que eu precisava... Já consegui. Caralho, tô com muitas peças avançadas. Toma. Pô, mas vai aumentar só pra 135 a vida. Não é tipo, meu Deus do céu, que vida enorme, fantástica, maravilhosa. Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o dano também. Não preciso de peças avançadas raras. Aumento dano no ar. Aparar o ataque é cair para somente suas habilidades. Como é que eu pego peças avançadas raras? Estoque de Prowler, experimentos da FEM e redutos de caçadores. Bom, vamos navegando no ar aí. Uma hora a gente acha. Caralho, tô do outro lado da cidade agora. Vou pegar esse duplo de vento aqui. Tem que comprar a habilidade de poder planar por mais tempo também. Vocês já ouviram a história do bandido que foi preso, mas saiu da cadeia uma pessoa melhor? Eu também não. Mas é no que Quentin Beck quer que a gente acredite. Depois de todos os crimes que cometeu... Como esquecer da vez em que ele fez o Spider-Man parecer um idiota... ... ... ... ... ... Vamos comprar um bagulho de... ... ... Que eu aprendi para vocês. As pessoas não mudam. Um criminoso sempre vai ser um criminoso. Eu não sei se foi um erro do sistema judiciário. Mas não é possível que esse sujeito tenha pagado os pecados dele e se arrependido dos danos que causou. Não confiem nesse vigarista. Opa, isso aqui eu preciso fazer. Cuidado quando visitarem as atrações... ... ... ... ... Meu Deus. Por que estão demorando tanto? Estão tomando precauções. O Tombstone não é fácil. Certo. Se prepara. Caçar pra viver. Viver pra caçar. Falei que eu não ia ficar fazendo secundária. Tô aqui. Fiz mais secundária que secundária. Ah, eu entrei na missão? Ah, tá. Achei que eu tava no Prowler. ... Meu Deus, é muita gente. Não era pra ter usado esse ataque, mas tudo bem. Nossa, aquele cara tava literalmente mirando em mim. Acho que é um trabalho pros Spider-Amigos. A gente não vai se chamar... Spider-Amigos. Como você e outro cara se chamam? Sei lá. Spiders? Spider-Mens? Que... Confuso. Vou desligar. Esse lugar tá cheio de caçadores. Então você quer ajuda? Não, não vem pra cá. Esse pessoal é fogo. Eu não quero que você se machuque. Até mais. Já vi que ele vai aparecer. Eu não consigo pular ali. Nossa, essa foi de longe, hein? Toma. Dorme bem. Acho que a gente tá em perigo. Alguém vai investigar. E eles tão... Tão em alertas. Como assim tá por aqui? Ai, como é que era mesmo? Não, era... L2 e... Não era Y? Por que que não tá dando pra mandar? Acho que aqui não dá, né? Ele não vai sobreviver. Porra. Ah, tem dois ali. Pô, aquele de... Eu tenho uma habilidade que dá pra eu comprar. Que eu uso o L3 e marca todo mundo. Preciso comprar ela logo, velho. Vai ajudar bastante. Olha aqui. Esses caras aqui que eu prendo... Se eu não conseguir fazer completamente stealth em missão... Eles começam a me atirar depois, né? Olha, eu vou ficar juntinhos aí. Que beleza. Perigo. Tá se achando espertão? Por que que tá com perigo ainda? Tem alguém vendo essa porra? Acho que é porque eles tão andando juntos. Só faltam esses dois? O que que é isso? Sumiu. Pelo visto não acabou não. Quem que tá faltando? Deixa eu ver se eu consigo comprar essa habilidade já, mano. Eu vi ela em algum lugar aqui. Eu acho que é pros dois... Pros dois spiders. Técnicas... Ah... Na onde que eu vi essa, chat? Se eu apertar R3 todo mundo é marcado. Será que é aqui a tecnologia de traje? Ah... É no foco, talvez? Ah, é aqui ó. Os inimigos e os aviadores são automaticamente marcados. Porra, então eu não posso ainda. Que T-13. Ah, ali ó. Tem um otário ali. Pronto. Parece telpa, filhos. Acabei de falar com a MJ. Ela disse que vai pra casa do Connors logo. Isso é ótimo. É. Só pra saber. Você disse fundição Steel, né? Isso. O que você tá fazendo? Exercício. Volta pro seu treino. Eu tenho que achar o Tombstone antes que ele acabe que nem o Scorpion. Ah, tem mais uns otários aqui. Ninguém lá de fora responde. Reforcem a segurança do Tombstone. Vou chamar reforços. Caralho, tem uma galera aqui. Reforços? Eu vou ter que ser discreto. Puta que pariu. Não fui nada discreto aqui. Nunca enfrentei alguém como o Tombstone. Eu prefiro lidar com o Tombstone do que com a Black Cat. Ela mandou gente pra Antarctica. Aquela ali vai ver o corpo do outro que eu matei. Caralho. Essa foi nice. Boa. Boa. Ah, mas já saiu dali. Só falta eles dois. Eu jurava que tinha mais um aqui embaixo. Ah, tem dois aqui embaixo ainda. Meu Deus. Desce lá. Vai, 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 tia. Me viram? Não, caralho. Mas ela tava olhando diretamente pra mim, mano. Caralho, aqueles ali tão empenhados, ó. Um protegendo as costas do outro, vagabundo. Tão andando sincronizados. Que perigo, cara. Vai ali. Eu tô te ouvindo. Você vai pra lá. O que foi? Que perigo, cara. Opa, opa, opa. Vai ser o Spider. Ah, me achou. O Spider. Tenha um jeito nele. Sem reforço. Ou não. Eles sabem mesmo como fechar. Mas esses NPCs são tudo igual, né? Eles podiam ter caprichado um pouco. Eu falei que ele ia vir. Harry? O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? Vim te ajudar, Spider-Man. Aliás, de nada. Era melhor não ter alertado eles. Ferreu o rolê? Vai pela esquerda e eu pego a direita. Pois é, se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu já tinha... Tocar do terror. Que correto, então. Você se sente sempre assim? Não é só ficar batendo em bandido. Já tive que tomar umas decisões difíceis também. Gostos do ofício, né? Boa. É você. Deixa o Harry... Deixa ele bater, coitado. Ele tá tão empolgado pra ser um herói. Não vamos atrapalhar ele. Olha. Ah, tá bom teus combos. Não tá muito smooth ainda. Ele tá meio fraquinho, hein? Porque o cara não morre nunca. Vamos, Harry. Força! Vixi! Acho que ele tá com os pobres... É, chat. É a primeira missão dele, coitado. Ele tá sendo até ignorado, ó. O cara nem quer bater nele. Vou te ajudar. Aí, garoto. Ele tem que upar. É, ele tá fraco. Só faz um combo, coitado. Não, não. Aquilo é um lanza-jamas? Caramba! Não dá pra usar seias. Vamos ter que achar outro jeito de desligar. Cuidado. Eles também estão nas plataformas. Toma eles. Não vai dar certo. Fica longe dos disparos e elimina os caçadores. Acha que esse traje é prova de balas? Agora não é hora de descobrir. Qual é o plano, então? Eu tô pensando! Vai pra essa cara de trás! Lá vai! Toma! Esse fogo queima as minhas teias! Tô vendo nada! Pô, eu tô conseguindo dar. Vamos aí. É que pariu. Não tem como eu dar um jeito naquele carro ali? Não vai rolar teia no lança-chamas. Ah, que medo. Aquele cara tá muito distante. Eu não consigo puxar ele. Eu acho que já sei como acabar com essa coisa. Pode falar! O tonelo ali em cima! Vamos lá! Cadê? Puxa! 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 Foi divertido! Agora vamos salvar o super vilão! Super vilão reabilitado! Mas é um cara que tentou te matar algumas vezes. Ele quer mudar e eu quero ajudar ele Beleza, vamo Cara, a gente tem que bater primeiro Caralho, ele já foi Eu sei que você tá animado Mas vamos ser inteligentes aqui Zero stealth com ele Caralho Consegue até um ponto Entendi, não vou te decepcionar Você tá bem com todo esse fogo? Ah, eu tô Não suei nem um pouquinho Aqui seus escudão de merda As execuções duplas são muito legais Rápido, caralho Não sei que é insuportável, né? Então toma Tô precisando aumentar meu dano também Talvez eu consiga meu emprego de volta Viu isso? Tá ficando bom nisso Tem certeza que eu tô demorando muito pra matar os caras no soco Meu dano tá baixo Porra, ele não vai morrer na primeira missão, né? Minha cabeça A gente tem que sair Agora Vamos ficar aqui parado Pra ele não ver a gente Esperança é a última que morre Chegaram Meu Deus, mais O que foi aquilo no seu troje? Sei lá Aquele alarme mexeu com a minha cabeça Que bom que você tá vendo Essas papões, mísseis e agora aves robôs? E cachorros robôs também O que mais vai tentar matar a gente? Peguei Detonamos O que mais vai tentar matar a gente? Puta porra, puta porra! Agora é ele ter sobrevivido. Meu Deus, é muito inimigo. Isso está ficando intenso. Meu filho da puta. Ah, esse é o Harry, desculpa. Oi? Oi. Isso aqui não é pro meu bico não, hein? A gente dá conta? É claro. A gente é Spider amigo. Beleza. Nossa! Olha lá o cara, qual é o plano? Vamos lá pegar ele. Eu vou criar uma distração. Vê se consegue soltar ele. Pra já. Esse traje do Harry tá muito feio, Chad. Que isso? Tem um monte de traje legal. Podia dar um pra ele, né? Aquele preto com dourado ia ficar nice. Vou tirar você daqui, tá bom? Não dá. Eles alteraram isso aqui. Então deixa comigo. O que eu acabei de falar? Foi mal. É meu primeiro dia. Preciso de ajuda aqui. Já volto. Eles tão crescendo? Acaba com eles. Vamos brincar com o fogo de novo? Você tá contando piada numa hora dessa? Faz parte do trabalho. Que ironia. Um Spider vir me salvar. Ah! Você fica me devendo uma. Ha! Veremos quando sobreviver. De onde que esses infelizes estão vindo? De alguma agência de talentos? Vamos desativar a fornalha. Ali! Se a gente conseguir resfriar a máquina, ela vai se supercarregar e desligar. Ui! Quase é a mesma. Não é Harry. Boa. Sergiu o bato. Foram todos? Bem na hora de desligar a fornalha. Tá legal. Isso deve... A gente sabe. Acho que esse craje é a prova de fogo. Sorte é sua. Não temos tempo pra isso. O que a gente faz? Bate mais rápido. Nisso sem fazer. O Doomstone tem que sair. Vamos deixar a jaula mais forte. Ali! Puxa aqueles suportes. Pode ser maluquíssimo. O Doomstone está sendo um dos melhores dias da minha vida. Você tem que sair de casa nós. Tchau. 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 Cuidado. Não deixa pegar nossa cobertura. Ai, caralho. Ah. Que cedo está a galera na lava. Nossa senhora. Soltam só dois Por que esse treco é feito? Sei lá, mas o lugar está desmoronando Continua Não está funcionando Aguenta aí A gente tem que puxar os suportes Esse lugar inteiro está desabando Não consigo passar a jaula A gente atravessa a fornalha Não, é quente demais lá Você tem uma ideia melhor? Decisões difíceis, né? Por que você está fazendo? Caralho, ele foi Ando, Harry E agora? Vamos lá Essa volta está por aqui Saiam daí Vão embora Isso aqui é Pô, deixamos o gordão para trás mesmo Ele nunca vai conseguir acompanhar Que isso Ih, que Harry, filho Estou indo embora Ah, tá Eles já estão ali Que isso? Fui super rápido Os caras deram TP na minha frente Ó, o gordão está nem se aguentando Coitado Ele estava até ontem Consertando o Cartio no parque A única desvantagem de ser honesto É que ser bandido te mantém em forma Ainda bem que deu tempo Os outros não tiveram a mesma sorte Eles não iam conseguir me matar Além do mais Estavam esperando o chefe deles para isso Você tem algum lugar para ir? Tenho E se aparecerem de novo Eu vou estar preparado E agradece o seu amigo por mim A gente se vê Spider Ah, gostei do Tombstone, chat Acho que se mandaram Vamos também Vamos Olha, ele combinou rápido os poderes já Você mandou bem, hein? Sério? Eu achei que eu estava fazendo tudo errado Você estava Mas de um jeito muito bom O que você está? Calma aí Ou não Foi mal Eu ainda não entendi como isso funciona Desenho legal Como assim? Você não fez Eu acho que eu fiz Olha só isso A gente é mesmo Spider amigos agora Eu vou voltar para o laboratório Vou ver se o Dr. Connors já apareceu Boa ideia Daqui a pouco eu vou também Incrível Por que não tem nenhum herói laranja BO2, hein, chat? Ou tem, eu não sei Pô, essa missão foi longa Foi a maior sequência de combate do jogo até agora Foi essa missão Pô Opa, Reduxo de Caçadores Você viu uma centopeia de novo Melhor falar com o Pit antes E aí, Miles E aí, cara Quanto tempo Quer uma Spider ajuda? É o Spider-Man Não deixe ele Me falar onde está a sua base Toma Esse ataque aqui é muito foda Toma, e que isso? Não estou batendo em ninguém Por acaso alguém pediu reforços Por que isso não foi ilegal Fleta de Nero Que bom, cara Quem que está faltando? Ah, você Ô, caralho Não consegui desviar Pô, insuportável, hein Toma Vagabunda O que eles estavam protegendo? Não tem Não tem ninguém laranja, cara Se eu fosse um herói Eu seria laranja Movo o cursor Para achar o centro de comunicação Será que ele vai me mostrar O que me espera lá? Se eu desativar o retransmissor Eles não vão chamar reforços Boa Então você já passou por dois redutos No Harlan Tinha os clone de cês Para achar as outras bases Melhor investigar os outros redutos Quem sabe eles me levam até a base E aí, Miles E aí, mano Quanto tempo? Quer uma Spider-ajuda? Não, está tudo certo A gente salvou o Tombstone Então o Kraven não encostou a mão nele A gente? Tá Então, sabe o Harry? Ele está com um traje poderoso Deu uma surra geral com ele Ele vai ajudar muito com os caçadores Com certeza Espera Ele é um de nós agora? Mais ou menos Foi muito rápido Mas A gente se fala depois Eu vou nessa Até mais Ele fala muito isso Beleza Eu vou ver o que está rolando com a minha mãe Ah, viu? Você sabe usar um cachecol Deixa eu ver o que eu tenho aqui liberado agora Eu tenho que mexer nesses dispositivos aqui Eu também não faço nada com isso aqui, né Aqui, ó Tem que comprar um novo Afasta os e-mails próximos com uma explosão violenta Esse é o R1 e-bola Que eu não liberei até agora Ah, vou comprar Foda-se Ele tem como dar upgrade em cada um, né, cara? Nossa, é muita coisa pra dar upgrade, né, chat? Teia de ricochete Deu um disparo que vai ricochetear várias vezes Prendendo vários amigos com teia Ó, aqui eu posso dar upgrade em travessia agora Plane por mais tempo Vamos planar por mais tempo Que eu estou precisando Adiciono um impulso explosivo A propulsão de local Lançando você mais longe Quando você pressiona a X Adoro impulso Sim, pô, leirar L2 mais L2 Ah, pelo amor de Deus Não estou entendendo nada Vamos aumentar meu dano É isso que eu queria Puta, preciso de peças avançadas raras Preciso fazer... Ah, aquele estoque de prowler lá Que eu ia fazer Preciso fazer mais redutos E experimentos da FEM Bom Eventualmente a gente vai achar por aí Beleza, pessoal Novidades sobre o embate do século O povo de Nova York Contra Norman Osborn Vocês lembram do bapho do diabo? Como o prefeito Norman... Oh, carai Deu ruim aqui meu pouso, gente Parece que o kit de asa É um refluxo de caçadores Vou tentar ver se tem uma base Para mim Ah, meu poder não é mais Ai, tomei Meu Deus, tomei de novo Ai, caralho Calma que agora o negócio ficou Perigoso, chat Tomei, morri Finalmente Liguem para o Kraven Tá bom, tá bom Calma, calma Tinha muito mais gente Do que eu esperava Talvez valha a pena Dar um approach Meio stealth Nessa... Eu tenho que entrar No raio de... Perigo Perigo Aqui deve ter mais informações da base O outro reduto ficou quieto Não deve ser nada Ele andou tendo muita interferência Dos velhos Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Tá ansiosa por alguns beijos? É, eu não vou conseguir fazer tudo stealth aqui Mas o máximo que eu conseguir eliminar antes Vai ser melhor É que são três aqui Não vai dar nem fudendo É melhor não acordar Não tem nada aqui Dois ali é foda Ai, tá quase me vendo Meu Deus Não fui visto por muito pouco Pô, tem muito inimigo É tudo perigo Tem alguém ali Ele tá aqui Já era, caçadores Tá bom, então foda-se Se chamaram reforços É porque ficaram com medo Vou pegar Não, vou pegar o outro Caraca Ai, nossa Deu que nada Tá chato Toma Me dá Essa você não segura Meu Deus, cara Cadê o helicóptero? Vai chegar a qualquer momento O bom é que Esse parry Você consegue dar a qualquer momento Mesmo que você já esteja no meio De um Ah, dessa vez não veio o helicóptero? Ai foi fácil demais Mesmo que você já esteja no meio De uma desviada Ou de um golpe Se você ficar spamando o L1 Ele dá o parry Perfeito Esse aqui Nossa, esse aqui Eu preciso fazer também Quero outro personagem Ah, tá Mas vamos fazer Porque vai me dar Os bagulhos avançados Que eu queria Você pode ficar invisível É verdade Eu lembro as vezes Nem sempre, filhos Ah, experimento da FEM Esse aqui Ah, esse aqui é aquele bagulho chato Que eu tenho que ficar voando Se bem que deve ser outro, né? Essa é insuportável? Sério? Veremos Andar de bike no Central Park Tá aí algo que eu queria ter feito Na vida real Mas os velhos não quiseram Hora de pegar uma dessas bikes De última geração Aqui, ó Pedalar mais rápido Frear Pô, mas é a bicicleta de bateria ou não é? Eu tô tendo que pedalar por quê? Não deveria, né? É, não sei pedalar essas bicicletas Assim, eu não posso negar Que o jogo Se esforça bastante O jogo se esforça bastante Pra não ser repetitivo Né? Ele tem bastante coisa Diferente É que algumas atividades São meio Boring Assim, mas é legal Tem muita variedade O jogo tá muito bom A real é que Quem é criança Hoje em dia Tem muita sorte, né? Fala a verdade Quando eu era criança Se eu tivesse um jogo desse Do Spider-Man Eu ia tá muito feliz Tá ligado? Pelo amor de Deus Olha isso aqui Pra uma criança Isso aqui é o melhor jogo De todos os tempos Tá ligado Puta que pariu Imagina você poder Imagina você ter isso aqui Pra jogar no seu Play 5 Agora eu tenho que chegar logo Na estação de bike Pra ela soltar a carga Com segurança Agora eu tenho tempo Ah, mas que o cara Bike era a especialidade Do cara no Riders Republic Tô atropelando As pessoas do caminho? Tô, mas isso aí Não faz parte Elas que na verdade Não tão saindo da frente Muita coisa já explodiu Na minha mão Mas uma bicicleta E essa é novidade Vamos Oito de dez Agora eu tenho que ir logo Vai da frente Otários Talvez eu consiga tirar um pouco Da carga em excesso Com uma acelerada Aí, porra Isso Pô, você vai me ensinar isso No último checkpoint? É sério mesmo? Meu Deus Licença Licença Cuidado Meu Deus Acelera Ok, deu tempo Deu tempo Doutora Wen Que Um curto circuito Pode ter causado Uma avalanche térmica Isso não aconteceu No laboratório Eu acho que foi A flutuação De temperatura externa Mysterion descoberto Eu sei de um jeito De fazer regulagem térmica Peraí Que que é aquilo? Que Mistério Um mistério Melhor avisar o Miles Ele ia só Para o Miles O que que isso faz? Ah, é alguma Da viagem das Dorgas Do Miles Que ajuda O Mistério Tá infectado Com algum vírus Ou sei lá E prendeu alguém Lá dentro Se você executar A condição De interrupção O sistema Deve reiniciar Só Tenta não se machucar Como eu ia me machucar Se é só uma ilusão Isso, meu amigo É o que a gente Quer descobrir Vambora As crianças de hoje Estão tudo jogando Os remasters Dos jogos da minha época É, então Mas as versões melhoradas Ih, ó Ouro é quanto? Calma que o cara É bom de records, filho Pelo amor de Deus O cara já foi top 27 Do mundo Do melhor jogo De Play 5 Antes desse jogo lançar É o Spiderman Socorro Socorro Derrotar 30 inimigos Destrua todas elas Que isso aí O jogo tá me roubando, pô A pessoa tá tentando me incriminar Usando ilusões armadas Pra torturar os outros A gente acha que se você derrotar Essas anomalias Vai dar pra salvar o Reveio E mais importante Quanto mais rápido Você se derrotar Essas anomalias Mais a gente vai estar perto De saber o que deu errado Então lutar contra esses malucos De caveira verde Tá me fazendo depurar o código Tá bom Sim Sim Demais Ai, não Não, tô perdendo tempo Ah, vai dar demais, filho Esse jogo começa a me roubar Bom, dois, só Toma Falei que o cara é bom 1,25 ainda Toma Aí, ó O Beck Quentin Por isso que fica essas drogas O cara me dá um Beck O nome do cara é Beck Quentin Ao sair Dizendo Alguém tá sentindo falta de gato De mercearia Por aqui Nice Diário desenvolvedor do Mysterio Não, não Ninguém tem sabido isso Oh Obrigado pela carona Infelizmente mais pessoas Estão presas em Mysterio Pela cidade A gente tem que descobrir Quem tá por trás disso E chamar a polícia Ah bom, não quero, mas não posso trocar agora Mas se tem gente presa, eu tenho que ajudar E tentar descobrir o que realmente está rolando Acho que agora eu já posso aumentar meu dano Olha lá, aumenta o dano no ar Aumenta para a técnica e para somente suas habilidades Aqui eu já consigo aumentar o dano para 130%, nice Agora sim Ih, já posso aumentar para 140% também Toma Caralho, agora o cara deu um boost danoso Um boost danal Um boost danado Preciso de fichas de herói para aumentar o foco Ah é, o fichas de herói para o R3 na varredura, né cara Porra, acabei de gastar tudo, ó Me estreio as barras de chamas e a chama Tá bom, tá bom Um dos jogos do Play 2 que eu comprei lá por 5 reais É verdade, é verdade Na nossa época a gente tinha pirataria Mas, hoje em dia as crianças tem o Game Pass também, né Beleza, não pode jogar esse jogo aqui no Game Pass Mas tem muitos jogos que você pode jogar no Game Pass Né E etc Ser criança hoje em dia é bem melhor que ser criança Na, na, na nossa, quer dizer, nossa época Depende de quem eu estou falando, né Eu sou um cara com 18, 19 anos Eu fui criança há não tanto tempo atrás assim Imagino que muitos de vocês talvez São bem mais velhos, foram crianças há muito tempo antes Opa, mas tem outro bagulho do Rei Mistério aqui, cara Ai, por que eu estou fazendo tanta missão secundária assim, velho Venho, vem trem Bem-vindo Um minuto Não sei onde eu estou, socorro Não se mexa, eu vou te achar Minhas ilusões não morrem Tá, Maios, não esquece Isso aqui não sei se vai dar não, hein Já comecei mal Caralho, não estou conseguindo quebrar Como é que eu quebro A guarda dele, já era esse aqui, já Tomar no cu, tem que gastar um poder para matar um cara Isso aqui não vai dar tempo mesmo Já foi um minuto Segura o quadrado, eu estava segurando É, eu não queria usar meus dispositivos para matar um cara só, mas Essa ilusão é uma ilusão Ah, fantástico É uma frase que eu diria Eu te garanto Que esse destorço não é uma ilusão Seja rápido Esse aqui seria difícil Anyway, tá Eu não vou conseguir nem o prata nesse aqui Mas é que eu fiquei muito tempo também naquele cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus 1 e 47, que vergonha 1 e 47, que vergonha Será que só ganha... Nossa, só ganha 2 se fizer ouro Ah não, estou de boa Vou perder muito tempo aqui Eu me conheço Vou começar a virar pessoal Vamos só aceitar Seguir pela missão principal Que eu já estou... Mano, eu falei que eu ia fazer quase nada de missão secundária Eu já fiz 38 Vamos fazer uma missão do Miles agora Faz tempo que a gente não faz com o Miles Isso vai fazer muita diferença pra comunidade Muito obrigada pelo seu apoio Tá certo Até mais Oi, mãe Oi, mãe Tem muita coisa pra cuidar na cidade Eu tô estressado com a redação da faculdade O Pit tá ocupado com umas coisas E o Lee O Lee ainda tá solta Isso não te incomoda? É claro que me incomoda Mas Eu tô dedicada a melhorar essa comunidade Eu tenho que desapegar do que não me ajuda E me focar no lugar onde eu quero chegar Não em onde eu já estive Entiendes lo que te digo? Sim Mas o Lee? Não consigo deixar pra lá O Miles parece muito o Rashford, né? Parece Olha lá Só o cabelo vai um pouquinho diferente Tá legal Mãe Você quer que eu... Ué, você não falou que tava super ocupado? Sim, mas Eu tenho tempo pra minha comunidade Missões casuais Tá bom, mãe Pra onde eu vou? Pra até o museu Primeira vez que fui pra Nova York Eu fiquei no Harley Óbvio, Mera É isso Você sabe que eu quero muito preservar a herança musical dessa comunidade Mas eu não posso fazer uma doação para um museu que tem um sistema de segurança que não funciona Darren Eu entendo a sua preocupação, mas garanto que o museu vai... Spider-Man? Ah, graças a Deus O sistema trancou a gente pra fora e não tá aceitando nenhum comando Deixa eu ver se eu descubro o que tem de errado Eu tenho que achar o painel de controle Seguir os fios Boa, boa O painel de controle Retransmissores sobrecarregados Eu tenho que entrar nas paredes pra consultar Ah, é outro Spider-Bot Quem são esses caras? O alarme não vai disparar não O T.E. me acabou com o sistema A gente tá sozinho aqui É só que faz isso E a gente entra Então foi assim que a Angela ficou pra fora Vou restaurar o sistema pra poder entrar e parar esses caras Caralho, que gambiarra, hein? Mas o sistema ainda tá desativado Vou achar os outros retransmissores Oi, Miles Eu chequei todos os abrigos festa Ninguém viu o Martin Lee Valeu Não acredito que eu deixei ele fugir Eu podia ter... Cê sabe? Podia ter o quê? Garantido que ele não machucasse mais ninguém Entendi Bom, tudo bem Eu vou procurar mais Deve ter coisa valiosa aqui Os caras parecem profissionais Ok E tem inimates Eu posso só passar, eu imagino, né? Eles não vão Nem me perceber E talvez percebam E percebeu Meu Deus Meu Deus, fodeu Ai Vixe Caramba, eu achei que eles não iam me ver, chat Pô, eu tenho que ir por baixo mesmo Eu não tenho um caminho Não se tem nos instrumentos Para destruir os inimigos Eu não tinha visto isso Puta merda Esse aqui Chamei atenção quase que pra mim Mas deu bom Fica ligado, irmão Não vai desistir agora Você consegue Outro duto acima daquele cara Naquele mesmo? Dois espelhados Ah, que isso O cara me viu por onde, cara? Olha, o espelho funciona, hein? Ok, escapei Marius, tá tudo bem? Surgiu um problema Mas estou resolvendo Aproveita pra dar uma olhada em alguns instrumentos Está entrando no clima da faculdade Mãe, eu vou estudar tecnologia musical Um computador é o mesmo instrumento A música começa com uma pessoa Um instrumento E a alma dela Seja mixando ou fazendo música Você tem que ouvir Captar essa alma Um computador não faz isso Você sabe como isso soou velho? Velho e sábio, né? Ok Beleza Tá O sinal está mais forte Eu acho que ainda falta Reativar um retransmissor Caramba Eu tenho que atravessar a sala Ui, caí Bom, tem isso Como é que aquele desgraçado Já está quase me vendo Está lá na bateria Então Eu vou subir por ali Olha Aqui eles não vão me ver, né? Ok Tem que tirar aquele cara Dali só Porque esse aqui Também pode ter um problema Vai você pra lá E esse cara Vai, sei lá Como é que eu vou tirar Esse cara dali Ah, aqui Puta que pariu Deu bom Deu bom Deu bom Vou reativar o último retransmissor Depois vou pra doca de cara Pra garantir que esses caras Não fujam com nada Vai logo Que tá dando amarelo Ai Mas o que? Abordar Vambora Muito bem, Spiderbot Agora é a minha vez Porra, ainda vou ter que matar Os meliantes, né? Spider-Man A porta da frente Tá finalmente aberta Mas um monte de coisa sumiu Tá tudo lá atrás Nas docas E eu vou garantir Que continue lá Vamos dar o fora Rápido Vai, vai, vai Vai pra onde, amigo? Oh, droga É o Spider-Man O chefe Quer ser rápido E agora o Spider-Man Tá aqui E se dane Acabei com ele Fala pro chefe de vocês Não mexer com meu pai Pra que tentar se você já perdeu? Porra, gastou o cara errado Caralho, tinha um NPC correndo Aparentemente Segurem ele Pro ponto de encontro Daqui uma hora Mega rajada Venom A porra Ih, é o modo Fúria É um ataque poderoso Ative Quando o seu medidor De mega rajada Venom estiver cheio Caralho, mais poder Tenho que parar Os caminhões Vamos pra cada lado Eu vou ter que escolher um Podem desistir Vocês não vão escapar Tô lendo Quase o range Quase o range Por mim Tudo bem Mas e aí Não consigo bater neles Cara, são muito satisfatórias Essas animações Fala a verdade É muito smooth Isso já desde o 1 Mas nesse 2 Tá melhor ainda Funky drummer Funky drummer Que isso Centro cultural de Harlem Você tá reclamando ainda Chefia Pô, será que tinha como Recuperar dos dois? Pô, será que tinha como Recuperar dos dois? Isso não vai acontecer Eu prometo Ó Isso pertenceu a Clyde Stumble Foi tudo que sobrou, tá? Uhul O funk drummer original Você sabia que os ritmos dele São muito ampliados? Ele era tão influente Ligou o funk Ao hip hop Funky drummer Funky batera Fica tranquila Eu vou achar os outros itens Obrigada Vou, é É melhor eu falar com o Pete Será que eu vou estar andando Por aí aleatoriamente E do nada vai aparecer o caminhão? Pô, tem bem mais missão principal Com o Peter e com o Miles, né? Mas por enquanto E do nada vai aparecer Obrigado.